E aí, galera, beleza? Aqui é o outro vídeo, só pra mais um vídeo que se faz um jogo de hoje, galera. J-Bomba é aquele jogo que a gente... Eu escolho! Eu escolho! Esse aqui! Não! E aí! Enfim, você terminou de explicar. Aquele jogo é o quê? Eu amo o case, pego os itens e jogo nas pessoas. O case, como é que pega os itens? Ah, gente, nem te conto. Options. Nem te conto. Nem te conto, meu cara. É aqui que eu tenho vantagem. Joga pra cá. Beleza, valeu. Cá! É assim que eu ganho vantagem, entendeu? É isso mesmo. Vai dar ruim aqui, vai dar ruim, vai dar ruim. Não, Mum! Mum! Jamanta! Eu tentei matar os dois! Nós estamos matando, né? Você se matou. Foi bem... Foi bem... Foi... Como é que é a palavra? Bem burro. Para. Ok. Como é que... Como é que pega as coisas? Não, explica. Um dia eu te explico. Vem pra cá pra perto que eu te explico. Tá brava. Tá brava! Tá brava por quê? Opa! Deixa eu pegar isso aqui. Isso aqui pode ser útil. Vem cá. Vem cá. Isso aqui pode ser útil. Meu Deus! Ah! Ah! Tudo bem, tudo bem, galera. Tudo bem, tudo bem. Acontece. Vai pra cá. Acho que agora eu tô pegando a banha. Ok. Opa, Mum! Ficou nervosa aí? Ah, Jay. Só se você ficou também, né? Vem cá! Opa, Mum! Ficou nervosa aí por quê? Oh! Oh! O Jay V! Que jogada! Não fez nada? Se eu lhe agarrei e joguei em cima, ela ganhou nada, meu parceira. Fique quieta. Não veio. Perro no classe. Vai perder perro no classe. Meu Deus! Meu, que bombona. Imagina explosando essa bomba, Jay. Sério. Me solte! O que foi isso daqui? Meu Deus, só. Me solte. Quem é o seu pequeno monstro? Olhem! Olhem! Tá nervoso por quê, mano? Lembrou dessa jogada, foi? Opa, Mum, Mum. Quem sou eu? Sou bem-me-lhe, tá? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tá acontecendo? Tá muito nervosa, mano. Tá muito nervosa, mano. Aí tem que começar a abrir isso. Me solte. Eu não quero você me segurando. Meu Deus, eu tô ficando sem espaço. É, Jay. E aí, Mum, beleza? Vou dar um negócio pra tu aí. Ih, tá quase loiu pra mim. É. Ok, como é que fala aqui, Mum? Como é que você quer saber isso? Eu não vou me envolver daqui. De jeito nenhum, quando sou doida. Doida você é. Você já tá se movendo, já, também. Vou ficar aqui me curando da vida. Vou ficar aqui me salvando. Fica aí, fica aí. Porque eu tô com pouco espaço, sabe? Não vou. Fica aí. Mas fica tranquilo, viu? Nojento, sai daqui! O cara tem que abaixar o aluno isso aí, cara. Demais. Sabe nem escrever? É porque fica separado. Não, sabe nem escrever. Fácil demais. Olha aí. Tá, tá, tá. Ah, eu não vou errar. Tudo bem, Mumquês? Então vamos resolver isso aqui. Vem aqui, vem aqui. Ué, o que você quer comigo, Jay? Fala aí pra mim. Pegar um míssil aqui pra tu, ó. Pegar um negócio pra tu também. Ai! Mas que eu lancei um míssil? Me solte. Eu não vou pegar. Eu não solte. Você me deu errado. Passou vergonha, hein? Passou vergonha, hein? Esperma errada! Ela foi me zoar, esperma errada também. Eita bexiga, olha aquela bombona! Aquela... Vai lá, Jay, vem cá! Vá! Vá lá! Já passou, já. Não, mas venha. Não tem uma coisa pra você fazer. Ah! Opa, Mumu. Fica nervosa não, fica nervosa não. Isso é um sapato! Isso é um sapato, galera! Meu Deus! Tá nervosa o que eu... Tá nervosa o que eu... Ó, o míssil. Ei, Jay! Ah, pelo amor de Deus, que eu precisava jogar o jogo. Opa, Mumu. Eu que eu me matei por aqui mesmo? Eu te matei. Eu te matei por aí. Obrigado. Opa! Cuidado! Porque se vacilar, o que não acontece? Opa, vamos ali! Nossa! Por um segundo! Opa, Mumu. O que é esse? Tinha que ser uma batatinha, né? Ah, meu cara, o que passa aí? Eu acho que o último do jogo agora vai mudar, né? Você percebeu o que eu também percebi, né? É... O que é o que, cara? Percebemos uma coisa... É, eu descobri algo maléfico. Não! Descobriu algo maléfico também, Mumu? Foi isso mesmo. Vem cá, vem cá! Não, vai embora! Fica aqui comigo! Tô meio nervoso. Tá muito nervoso. Eu vou jogar sem perder aquele negócio ali, ó. Não, não, não! Vem a você! Pula aqui. Opa! Fica nervoso, não. Não, não vou! Vem cá! Não, não! Opa! Não, não! Não vou ser! Ah! Acho que eu fiz só isso aí. Bom. Então quer trabalhar nisso. Boa! Não, boa! Ai, droga! Opa! Campeão? Não sei não. Campeão? Aonde que tá escrito isso? Aqui em cima pra mim, ó. Parabéns, Jota Meniky. Minha jogada do senhor. É porque essa parece pra quem ganhou, tá? Deixa eu escolher. Aqui! Ah, velho. O que é isso, velho? O que é isso, velho? Nossa! Peraí, irmão. Ok. Não vou escolher. Eu ainda fiquei perto da mão pra mim, eu tava longe já. Empate, empate. Empate? Empate, empate. Vamos lá, pessoal. Vamos ver o que vai acontecer com a nossa amiga, no queijo. E aí, Jay? E aí? Vamos lá. Vamos contar a história. Fala. Não vai brincar assim, né? Opa! O cara é um gênio. O cara é um gênio. Acontece, acontece, acontece. Vamos juntos, se quiser. É bem Homer e Julieta, né? Né? Quer dizer, é bem... Banguela e Soluço. Banguela e Soluço. Me respeita. Ó, esse raio não mata ninguém. Opa! Opa! Desculpa, irmão. Ah, você tem alguma coisa aí? Vê que safado. Não, não. Eu quero saber se tinha... Ali. Vê que safado. Olha que safado. Você trouxe alguma coisa? Machucou? Tá... Não, não, é leve. Não, é leve. Só pra saber ver se tá tudo bem. Dá pra você ali, seu amor. Se você tá lá, não? Opa! Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Tá escrevendo texto aí? É difícil a tatu de escrever. Tá difícil aí? Tá difícil aí? Difícil a tatu de escrever. Tá tranquilo, tranquilo. Na verdade. É porque, tipo... Opa, amor. Mas não fica muito nervosa, não. Carme com os seus nervos. Me solta, velho. O cara não pode me ver que fica querendo me agarrar. Que saco. Não, na verdade não é isso, né? Eu quero pegar assim na bomba. Não é comigo. Tá bom, vamos lá. Opa! Quer ir lá buscar o brinquedinho? Isso aqui? Pega aí! Beleza, vou pegar. Opa! Eu não vi a debaixo! Você não vi também, não. Não, não vi não, não. Só falta mais um ponto. Foi a estratégia técnica, meu cara. Entendeu? Não sabe nem o que significa técnica. Foi técnica. Tá assim, significa técnica. Foi apenas técnica, Dio. Ao invés da minha técnica. Pode mostrar minha técnica aí? Mostra. Mostra ela aí. Junto com a minha bomba. Que bom, mano. Fui! Acho que eu vou colar aqui. Pronto. Certinho. Opa! Acho que não, hein? Tudo bem, então. Ah, não, mofinho! Empatou. Empatou, agora complicou. Eu tenho que ganhar agora. De todo jeito. Ele é sedento pra ganhar no caminho. Tá olhando muito bem. Não, só isso aí pra você não gritar. Esse é o meu justiço. Se eu não gritar, é muito alto. É, que é frágil! Se você gritar, calada, aí é tranquilo, Dio. Mas não. É um berrante. Vamos usar nossas cartas, Dio. Esperto demais, né? Muito bom. É um gnóbil. Um gnóbil? Um gnóbil. Olha. Fé não. Fé não. É por isso que eu deixei ganhar. Aquela grita. É uma gargita. É um porteiro. É um alarme. Mas, galera, espero que tenham gostado. Viva o seu like embaixo, como a gente pode no canal. Eu não quero saber do que os mapas que ela entra. Eu quero saber o que eu saio. Então é isso, galera. Valeu, beijos. Até. Bye. Não foi o mapa dela ainda. Ganhei! Turu!